Então, boa tarde a todos. Damos início ao nosso décimo encontro do LaFronte, do nosso seminário interno. Hoje estamos com o professor André Feistin e Vitor Guitod, da Universidade Federal da Grande Dourados. E eles vão apresentar para a gente o trabalho que se chama Desenvolvimento e Direitos Humanos, um balanço dos 10 anos do Programa Nacional de Direitos Humanos. Muito obrigada, professores, por estarem aqui, todos que estão assistindo. Deixo a palavra com vocês. Muito obrigado, Manuela. Eu queria inicialmente agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz. Há dois anos atrás eu estava aí com o Eric, em Toledo, fazendo um estágio de pós-doc, ocasião na qual o laboratório já existia, né, Eric? Mas ele ganhou um novo formato, foi isso, né? Eu fico feliz que o laboratório esteja funcionando aí a toda nesse período e vocês continuam estudando. Então, para mim, é um prazer estar com vocês, né? Como a Manuela falou, eu sou professor aqui na UFGD, né? No curso de graduação em Ciências Sociais e no nosso mestrado em Sociologia, né? E fiz aí o estágio na Unioeste com o Eric, estudando aí um pouco a violência na fronteira, né? Depois o Vitor também se apresenta, né? Acho que é melhor até ele falar um pouco da trajetória atual dele. Ele fez mestrado conosco aqui em Sociologia, mas atualmente ele está fazendo doutorado na UFSCar, né? Mas depois ele conta para vocês um pouquinho dessa trajetória dele também. Eu queria só justificar, porque quando o Eric me convidou e disse que a dinâmica de vocês, ela se dava a partir de um texto, né? Eu achei isso muito bacana, né? Acho que é uma lógica legal, né? Que foge um pouco, vamos dizer assim, do que tem sido comum nas lives, né? Você disponibiliza o texto previamente, permite que as pessoas leiam e isso pode suscitar um debate mais interessante, né? Até por conta disso, a gente não pretende falar muito, né? Imaginando que vocês vão ter interesse em discutir alguns pontos. Mas aí, quando o Eric me propôs, eu fiquei feliz com essa dinâmica e também pensei, né? A gente vem publicando, vem escrevendo e tal, mas me parece que o tema dos direitos humanos atualmente é o tema que talvez mais nos permita refletir sobre o que está acontecendo nesse país, né? A violação de direitos humanos, né? E aí eu lembrei que o Vitor e eu, no final do ano passado, decidimos escrever um texto, né? Por ocasião dos 10 anos do Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi a terceira e última versão desse programa, né? E justamente pensando nessa ideia de fazer um balanço, né? Quer dizer, o que estava proposto naquele programa originalmente e o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Então, nós já imaginávamos que teríamos muito material, muito material, né? Para pensar, para refletir, enfim, para avaliar, né? Mas, de fato, é muita coisa, né? Quer dizer, direitos humanos envolvem várias áreas, várias dimensões, né? E é impressionante como todas elas, de alguma maneira, estão sendo afetadas por esse momento histórico que nós estamos vivendo. E aí nós decidimos, né? Que nós trabalharíamos nesse texto um eixo, né? Um dos eixos que está naquele programa é que é o eixo desenvolvimento. Mas a ideia, inclusive, que o Vitor e eu, na ocasião, pensamos, era produzir novos materiais, novas análises a partir de outros eixos, né? E aí, um pouco, nós estruturamos o texto, né? Um pouco com esse objetivo, né? Dar uma primeira abordagem, vamos dizer assim, do que são esses planos nacionais de direitos humanos, no sentido das suas trajetórias, né? Que o lugar ele ocupa no nosso contexto sociopolítico, né? A importância desses planos, de onde eles vêm, né? Eu suponho que muita gente não sabe sequer da existência desses planos, né? Se a gente questiona hoje a própria Constituição, imaginem os planos, né? Que são muito pouco conhecidos, provavelmente. Então, a gente pensou um texto que pudesse ser estruturado em mais ou menos três partes, né? E é um pouco essa contextualização, né? Nós pensamos para o texto que eu queria apresentar para vocês. E depois o Vitor entra para falar um pouco mais especificamente sobre o tema do desenvolvimento, né? Então, nós pensamos esse texto, num primeiro momento, apresentando em linhas gerais e muito resumidamente, em que contexto esses planos surgiram no Brasil, né? E é um contexto muito interessante, porque nós somos muito bons em produzir documentos, né? Nós fomos o primeiro país a implementar um Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Veja que coisa maravilhosa, né? Então, a gente é muito bom na produção de documentos e, ao mesmo tempo, a gente tem essa dificuldade ímpar, né? Na implementação. Então, a primeira parte do texto, eu trago algumas informações no sentido de apresentar um pouco essa trajetória desses programas, né? Achei que era importante, para contextualizar também, né? Sobretudo aqueles que não têm muita familiaridade com esse tema, mostrar um pouco das resistências, né? Que desde a origem desses planos, mas especialmente da terceira versão, que é o nosso foco, de algumas resistências que já na ocasião apareceram, né? E que de lá para cá foram apenas se aprofundando, né? E naquele momento nós já identificávamos alguns pontos de resistência a esse programa, alguns deles certamente hoje, né? São muito mais evidentes em termos de uma resistência às políticas de direitos humanos. E, finalmente, na terceira parte, a gente tentou, o Victor fez um trabalho muito interessante de identificar indicadores, né? E comparar mesmo o que se propôs originalmente e o que se tem hoje, né? E a gente, é claro, como vocês podem imaginar, né? O resultado não é nada agradável, né? De você perceber o desmonte, né? Não só do ponto de vista institucional dos órgãos, né? Dos ministérios, enfim, que foram pensados para a implementação dessas políticas, mas a própria questão dos discursos, né? Que se prevalecem hoje nesse sentido. Então, o texto, caso vocês tenham olhado, vocês perceberam que ele tem um pouco essa estrutura, né? Uma apresentação mais geral sobre a trajetória desses planos, uma pequena reflexão sobre algumas resistências iniciais que foram se aprofundando ao longo dos últimos anos, mas também um foco especial aí na proposta original de pensar o desenvolvimento a partir dos direitos humanos, que é uma concepção de desenvolvimento completamente diferente dessa que está aí. Aliás, né, Vitor, quando nós escrevemos o texto, nós não tínhamos ainda dois elementos novos, né? Que poderiam entrar na nossa análise, que foi a reunião ministerial, que certamente daria um material riquíssimo para incluirmos no nosso texto, né? E a própria pandemia, que eu acho que ela traz também um contexto extremamente favorável para a gente pensar a partir dessa lógica que nós propusemos. Mas, então, muito rapidamente, né? Falar em direitos humanos ou em Programa Nacional de Direitos Humanos pressupõe o primeiro esforço de pensar dois ou três marcos temporais que são indispensáveis para a gente falar em direitos humanos, né? O primeiro deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, como nós sabemos, né? Ela inaugura um marco civilizatório, né? De pensar o que são os direitos humanos, né? Acho que ninguém tem dúvida que o pós-segunda guerra e todo o esforço da ONU para construir essa declaração inaugura o que nós poderíamos chamar hoje de um paradigma contemporâneo, né? Dos direitos humanos. E, talvez, né? Essa associação que se faça hoje da ONU e de todos os seus outros organismos, né? Como um projeto de dominação comunista é bem revelador de como todo esse esforço, né? É, de fato, o alvo preferencial de um discurso mais recente, né? Mas esse é o nosso marco. Eu digo sempre isso, né? Muitos de nós partem da Constituição do Brasil e é muito importante que nós partamos, né? Dessa referência que é a nossa Constituição, mas não podemos esquecer que a Constituição é o reflexo da declaração, né? Se a gente comparar esses dois documentos, você vai ver que a nossa Constituição é muito próxima, né? Daquilo que está previsto lá nos 30 artigos da Declaração Universal. É claro que a Constituição, por ser uma Constituição nacional, ela tem uma força normativa, né? Que muitos negam, inclusive, que a Constituição tenha força normativa. Eu defendo a tese sempre de que ela tem, sim. E é nisso que nós temos que sempre insistir. Enquanto a declaração, não, né? Ela é uma declaração universal, portanto, ela não pode abranger todas as realidades nacionais. Mas como reflexo dessa declaração, o segundo marco, portanto, seria a nossa Constituição Federal. E basta também uma observação muito simples, né? Muito rasa até, eu diria, para perceber o quanto a nossa Constituição vem passando por um processo de desconstitucionalização, né? Gradativamente, a gente tem visto isso. Então, se o primeiro marco é a Declaração Universal de 48, que completou 70 anos, né? Em 2018. Se o nosso segundo marco é a Constituição Federal, que completou 30 anos também em 2018, a gente tem um terceiro marco quando se fala em direitos humanos, que é exatamente o Programa Nacional de Direitos Humanos. E aí alguém pode perguntar, mas por que um programa se já tem a Constituição? Justamente porque a Constituição fala de maneira mais ampla, né? Mais principiológica, vamos dizer assim. Ainda que eu insisto que princípios têm força normativa. De qualquer maneira, em 93, 1993, a Conferência Mundial de Viena, da ONU, recomendou que os países, né? Os Estados-membros da ONU construíssem programas nacionais de direitos humanos. Justamente para traduzir, vamos dizer assim, essa dimensão dos direitos humanos em políticas públicas efetivas. Ou como propostas de políticas públicas. E o Brasil foi um dos países não apenas que organizou essa conferência, participou ativamente dessa conferência, mas foi o primeiro a implementar a tarefa de criar o Programa Nacional. E na sua primeira versão, que foi em 1996, sob o governo do Fernando Henrique, essa primeira versão, vamos chamar assim, do programa, como não poderia deixar de ser, ela acaba sendo muito tímida e focando principalmente nos direitos civis e políticos. compreensivo, inclusive, né? Nós estávamos saindo de um período de exceção, de ditadura, portanto, o foco nos direitos civis e políticos, nas liberdades civis e políticas, era aquilo que mais, vamos imaginar, tocava as pessoas naquele momento. Portanto, essa primeira versão do programa, ela tem esse caráter principalmente de garantia de direitos à vida, à liberdade, o acesso à justiça, né? Mais ou menos equivalente ao que nós costumamos chamar aí da primeira geração de direitos humanos, né? Que são os direitos individuais, os direitos de liberdade, né? Essa dimensão mais voltada para essa questão, a dimensão política e civil. Muitos até criticam o plano, já criticavam a época, que era um plano muito tímido, muito modesto, já que as dimensões outras dos direitos humanos envolvem muitas outras questões, mas eu entendo que foi muito importante essa primeira versão, menos pela abrangência que ela evidentemente não trouxe, mas porque foi um documento que traduziu, vamos dizer assim, né? Aquilo que estava muito abstrato na Constituição, de uma maneira um pouco mais na linguagem, vamos dizer assim, dos direitos humanos. Portanto, é um documento importante, mas é óbvio, né? Ele teria que passar por uma revisão, já que ele era muito restritivo, pensando em termos dos direitos humanos. E aí nós vemos depois uma segunda edição desse mesmo programa, em 2002, também no governo do Fernando Henrique, que aí sim, aí nós ampliamos as dimensões para além dos direitos civis e políticos, para os direitos econômicos, sociais e culturais. E vejam que, pela primeira vez, talvez, as minorias aparecem no programa. E quando se fala em direitos civis e políticos, de primeira geração, enfim, a ideia é de que é o cidadão como um todo, não identifica-se grupos minoritários, identitários, que são mais passíveis de terem seus direitos violados, sobretudo pela questão da identidade, da cultura. E se lembrarmos da Declaração de 1948, elas surgem exatamente para demonstrar que, para além dos direitos políticos, civis e sociais, direitos humanos têm que ser pensados também na dimensão cultural, propriamente dita. A complexidade dos direitos humanos está justamente nessa ideia de que não basta ter direitos políticos, civis e sociais, mas é preciso ter direitos humanos propriamente dito. Então, a segunda versão é clara, ela amplia significativamente o rol de direitos humanos, aparecem pautas, por exemplo, ligadas à identidade, questão de gênero, já na segunda versão, a própria questão do racismo, que depois, depois não, um pouco antes já tem a lei do racismo, que hoje é tão discutida, mas ela é reforçada nessa segunda versão. Então, é uma versão também importante, que tem que ter esse registro. Mas é óbvio, ambos os programas, o primeiro e o segundo, foram pensados dentro de um governo, que era o governo do Fernando Henrique Cardoso, que, evidentemente, tinha algumas limitações, vamos imaginar, do ponto de vista econômico, uma perspectiva política que não era aquela que, de fato, permitiria ampliar, vamos dizer assim, sobretudo, os direitos sociais. E aí é fato que, no governo Lula, havia uma grande expectativa de que houvesse uma terceira edição desse programa. Claro, todos nós, à época, brigamos muito para que o governo Lula não passasse sem que uma nova versão e uma nova atualização desse programa fosse feito. Pois bem, e foi feito. E foi feito de uma maneira extremamente, eu diria, audaciosa. pela primeira vez, se fez um programa muito fundamentado em conferências, em consultas públicas, muito mais abrangente do que os anteriores, mas também tocando em questões que eu acho que eram ainda consideradas tabus, questões que ainda não se tinham à disposição para envolver. Então, eu fiz essa rápida apresentação da trajetória para dizer que nós focamos, evidentemente, no plano 3, no programa, alguns falam plano, outros falam programa, no programa 3, na versão 3 desse programa, porque é ele que, de fato, impacta, vamos dizer assim, numa concepção de direitos humanos mais próxima daquilo que nós imaginamos ser esse novo paradigma contemporâneo, civilizatório do que são os direitos humanos. De qualquer maneira, por ser e ter essa dimensão, ele sofreu muita resistência. Então, eu tenho um outro texto, se algum de vocês estiver interessado, eu escrevi, acho que em 2015, onde eu faço talvez um... eu trouxe um pouco disso para esse texto que o Vitor e eu escrevemos, mas lá no outro texto eu acho que eu trabalho um pouco melhor essas resistências. Só para vocês terem uma ideia, o programa foi lançado em novembro de 2000, em dezembro de 2009, dezembro, novembro, não lembro. Em janeiro de 2010, houve um decreto revogando várias das medidas que tinham sido propostas naquele programa para ver a reação que já houve naquele momento. Então, acho que é importante esse rápido retrospecto para dizer que nós partimos do programa 3, mas nós não podemos ignorar os outros dois. Ainda que ele tenha sido proposto em governos anterior ao governo Lula, eles, de fato, foram importantes no sentido de permitir uma certa continuidade e permite, na verdade, que o programa 3 avance muito em algumas questões que não eram passíveis ainda de serem enfrentadas. Então, não sei se vocês conhecem a estrutura do programa 3, mas ela é sustentada em eixos. Então, foram seis grandes eixos que orientaram o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. E é sobre um desses eixos, desses seis eixos, que é o eixo desenvolvimento e direitos humanos, que o Vitor e eu pensamos um pouco nesse balanço. Então, o primeiro eixo é um eixo, eu diria, né, Vitor, que talvez fosse o nosso desafio mais imediato hoje pensar sobre ele, até mais do que desenvolvimento, se fosse para criar uma hierarquia, não é possível, não se cria hierarquia de direitos quando se fala em direitos humanos. Isso é um grande, é uma grande bobagem, às vezes, quando se tenta criar hierarquias. Direitos humanos é direito humano, em suas várias e múltiplas dimensões. A igualdade e a liberdade são dois direitos humanos que precisam ter o mesmo peso, a mesma importância. Não dá para você criar distinção, né? Daí, inclusive, muito injusta a crítica que diz que os direitos humanos têm um viés esquerdista porque ele defende só a igualdade contra a liberdade. O que é isso? Ele nasce no berço dos direitos de liberdade, então, é uma crítica, eu diria, desonesta, né? Mas, de qualquer maneira, pensando a nossa realidade, o eixo 1 trata exatamente da democracia, um valor fundamental sem o qual a gente vai ter muita dificuldade de desenvolver, de implementar qualquer outra garantia de direitos, né? Então, fica um convite para vocês, aí, para nós também, retomarmos esse programa no seu eixo democracia e avaliar um pouco. O Vitor e eu terminamos o texto falando sobre isso, né? Quando nós terminamos o texto lá seis meses atrás, acho que um ano, né? Quando nós começamos a pensar nisso, a gente já previa esse risco, vamos dizer assim, às instituições democráticas, a gente termina o nosso texto falando um pouco dessa urgência, desse risco já mais ou menos anunciado. Mas eu acho que é preciso voltar a esse eixo e pensar o que que estava proposto ali, que de alguma maneira a gente vem desconstruindo dentro dessa grande preocupação que é a democracia. O segundo eixo é o eixo sobre desenvolvimento, que o Vitor vai depois trabalhar melhor conosco, né? E os outros eixos têm a ver, o terceiro, com a questão da desigualdade. O quarto eixo, que é muito importante, muito importante também, que tem a ver com as políticas de direitos humanos associadas à segurança pública, né? à justiça e à violência. Não por acaso essa pandemia está revelando cada vez mais para a gente que aqueles que mais estão sofrendo, né? Não são apenas as pessoas menos favorecidas economicamente, mas são também os negros, né? São as mulheres. Então, essas diferentes dimensões da desigualdade, elas se somam, né? Essa discussão muito forte hoje sobre o racismo estrutural, né? De alguma maneira, ela está dentro do tema da desigualdade, né? É um grande desafio para a gente pensar também essas múltiplas dimensões da desigualdade, né? E aí, se você associa isso à questão da justiça, da segurança pública e da violência, né? Fica tudo muito mais mais complexo. Um quinto eixo que eu tenho me dedicado nos últimos anos, e aí pode ser até um ponto para uma outra conversa nossa, caso vocês tenham interesse, né? É um tema que eu venho me dedicando muito, que é a educação em direitos humanos, né? Que é uma área, vamos dizer assim, dentro dos direitos humanos, que às vezes se confunde com os direitos humanos numa perspectiva mais ampla, mas eu tenho defendido a tese de que a educação em direitos humanos é uma área, né? Claro, ela dialoga com os direitos humanos nas suas dimensões múltiplas, né? Seja jurídica, política, filosófica, religiosa, inclusive, né? Mas estética, mas o fato é que a dimensão da educação em direitos humanos, ela coloca um desafio extremamente complexo, né? Que é um desafio que de alguma maneira nos coloca quase que uma missão, vamos dizer assim, trabalhar essa dimensão na educação, né? E aí é preciso acreditar que é possível a transformação pela educação, sem ignorar a luta política, que é fundamental, sem ignorar as medidas jurídicas, políticas que são sempre bem-vindas, mas o processo da educação em direitos humanos, ele é mais lento, ele é mais devagar, e portanto, às vezes, ele não nos convence de que nós estamos avançando, mas eu estou convencido, pelo menos, que é muito, muito importante a dimensão da educação em direitos humanos. E esse é um dos eixos também, felizmente, ele está lá como um dos eixos, porque a questão da educação em direitos humanos, ela aparece nas versões anteriores, mas nunca como uma centralidade ou como uma questão importante, está sempre lá no finalzinho, como se fosse um anexo, como se fosse uma dimensão menos central. E aqui, nesse plano, ela ganha, ela ganha uma centralidade que nos permite pensar num contexto em que nós estamos vendo escola sem partido como uma proposta de discutir a formação e a educação escolar, um controle das universidades, enfim, todo esse contexto passa pela educação em direitos humanos. Então, é um eixo que eu tenho um carinho muito especial por ele. E o último eixo é o eixo que propõe pensar o direito à memória e à verdade. E esse, junto com a democracia, evidentemente, talvez seja o eixo que mais nos permite entender que todo esse movimento conservador, reacionário, retrógrado, antidemocrático que nós estamos vivenciando, ele não é um movimento que surge da noite para o dia, ele é um movimento histórico, ele é um movimento que tem raízes, nós temos uma formação cultural autoritária. Então, esse é um movimento que nós precisamos compreender para além daquilo que nos aparece no atual momento. Embora, evidentemente, esse atual momento é o que permite a gente compreender a gravidade dessas questões todas. Então, é um eixo que também, na perspectiva dos acontecimentos mais recentes, valeria a pena a gente compreender um pouco também o que foi proposto originalmente. Claro que, desse eixo, saiu a Comissão Nacional da Verdade, que produziu um relatório muito interessante, que eu também acredito que muito pouca gente conhece o resultado desse relatório, dessa comissão. Mas, no contexto, nós começamos a ouvir pessoas a pedir a volta do regime militar, outras pessoas defendendo o regime de exceção, outras indo além e defendendo tortura, ou ainda pedindo o AI-5. Gente, isso está aí, está aqui, está muito próximo da gente, como se nós não tivéssemos memória. Então, é um outro eixo que eu diria fundamental. Tudo isso para dizer que eu ainda acho que esse programa pensado a partir desses seis eixos foi muito feliz. Pensar os direitos humanos a partir desses seis eixos me parece que foi uma grande contribuição para a gente pensar os desafios dos direitos humanos. Eu só acho que quem imaginou esse plano há 10, 11 anos atrás não podia imaginar que hoje nós estaríamos vivendo essa realidade e que nós teríamos tanta necessidade de retomar esses pressupostos. Acho que isso não passou pela cabeça de ninguém que estivesse naquele momento construindo esse plano. Acho que as pessoas estavam pensando que a partir dali nós só avançaríamos. E foi exatamente o contrário que vem acontecendo nos últimos anos. Então, mais uma questão que eu acho que é importante dentro desse contexto maior para a gente pensar que é a maneira como o programa foi estruturado. Para além desses eixos, esses seis grandes eixos, o programa foi estruturado em diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas. Então, veja que tem toda uma estrutura lógica para pensar essas diferentes propostas para cada um desses eixos. Então, esse é um pouco o contexto que eu gostaria de apresentar para vocês, acho que até que eu falei demais até, para a gente contextualizar esse plano e aí sim, a partir disso que eu falei, avaliar um pouquinho como que o eixo de desenvolvimento, em termos do que foi proposto originalmente, vem sendo implementado nos últimos dez anos. E aí, eu concluo reafirmando, concluo por hora, depois a gente pode conversar, mas reafirmando o que eu falei agora há pouco, é impressionante como que as coisas estão acontecendo muito rapidamente no Brasil. A velocidade com que as coisas ruins estão acontecendo no Brasil, ela nos sufoca ao ponto que a gente não dá conta de acompanhar. Veja, a gente publicou esse texto há alguns meses, seis meses, enfim, de lá para cá daria para fazer mais três textos diferentes sobre esse tema baseado única e exclusivamente nos acontecimentos dos últimos meses. Para vocês terem uma ideia do quanto o tempo das coisas muitas vezes não é o tempo da nossa reflexão, a gente não dá conta de acompanhar, a gente não dá conta de acompanhar a reflexão por conta da velocidade. e aí eu queria dizer que isso não é aleatório, isso, na minha opinião, não é uma coisa que é natural, vamos dizer assim. Não, isso tudo faz parte de um projeto. É muito bem desenhado, muito bem calculado que as coisas sejam assim. Eu gostaria muito de ter uma visão diferente desse momento que nós estamos vivendo da pandemia no sentido de que isso poderia favorecer uma resistência posterior, no sentido de que vamos ter mais elementos para, de alguma maneira, denunciar a violação de direitos humanos, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar que, de alguma forma, todo esse contexto favorece ainda mais políticas desse tipo. E acho que há que ter muita luta por parte de quem ainda acredita nesta bandeira, porque o processo de reconstrução não vai ser uma coisa fácil. Então, eu acho que é um tema que eu sugeri para o Eric, para a gente pensar aqui, porque me parece essencial. Eu imagino que falar em direitos humanos hoje não é só uma preocupação acadêmica, mas é, evidentemente, um compromisso ético. Nós temos que falar nisso o tempo todo. Mas eu queria, então, agradecer a vocês e permitir que o Victor apresentasse um pouco o resultado das nossas análises, pensando principalmente a questão do desenvolvimento e direitos humanos. Obrigado, gente, por enquanto. Boa noite, boa tarde, pessoal. Boa noite também, eu não sei os horários, pode ser boa noite para vocês. Aqui ainda é 4h45. Então, boa noite, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite e a oportunidade para discutir esse trabalho que eu e o professor André publicamos no ano passado na revista Prax, revista que é lá do Amapá, revista bastante interessante, tem textos, inclusive, no próprio número que saiu, há textos interessantes que vão discutir alguns cenários bacanas do ponto de vista do desenvolvimento também, questões sobre classes sociais, classe média no Brasil, que são temas interessantes para nós pensarmos esse contexto social que a gente identifica no Brasil de hoje em dia. Então, acho que vale a pena também dar uma olhadinha nos outros textos publicados na revista. Bom, vou me apresentar um pouquinho rapidamente. Meu nome é Victor, eu tenho formação em administração, em pedagogia, em sociologia. Fiz o mestrado na UFGD sob orientação do professor André. Então, eu conheci o professor André na UFGD, me orientou e, inclusive, o professor André comentou bastante sobre educação e direitos humanos, este foi um dos temas que eu trabalhei na dissertação, educação em direitos humanos. Então, nós nos conhecemos aí e depois do mestrado, a gente conversa, a gente mantém ainda em contato e a gente já publicou alguns trabalhos, né, professor? Ano passado, publicamos alguns, acho que foram uns três. Essa parceria aí está gerando bons frutos. Eu agradeço ao professor por me ajudar nessa caminhada acadêmica. Então, a proposta desse trabalho surgiu de algumas inquietações, como o professor apontou. Não vou repetir o que o professor disse, mas eu gostaria de acrescentar alguns elementos para justificar, por exemplo, o motivo pelo qual a gente escolheu o eixo desenvolvimento e direitos humanos. uma coisa muito interessante e que eu acho que vale a pena mencionar é que hoje em dia, se a gente olha, por exemplo, para os grandes veículos de imprensa, para canais como a Globo, Globo News, Folha de São Paulo, Estadão, a gente percebe que existe um certo posicionamento em relação a essa imprensa, em relação ao governo, que cobra em vários aspectos a respeito da... das mancadas que esse governo promove em termos de violação da dignidade da pessoa humana. Isso é muito claro. Eu, pelo menos, quando eu vejo o noticiário na parte da manhã, eu identifico lá jornalistas da Globo falando claramente, por exemplo, que Bolsonaro promove racismo, intolerância, negacionismo científico. Cada dia e cada declaração do Bolsonaro, que aí a gente começa a questionar se ele faz isso para reter a atenção e não apenas porque ele é um misógino, um racista, etc. Todos os dias, então, nós vemos a grande imprensa batendo nesses temas de maneira bastante incisiva. E aí a gente destaca em tempos de pandemia o serviço que o Bolsonaro e o seu governo estão fazendo em relação a isso. no entanto, quando nós olhamos para o posicionamento dessa mesma imprensa em relação à orientação econômica do governo, o discurso muda completamente, completamente. Não é a gente pegar, por exemplo, como exemplo o que aconteceu a respeito do saneamento no Brasil, foram nas últimas semanas, nos últimos 15 dias. Você pode perceber, por exemplo, que o discurso da grande imprensa, os analistas econômicos, quando eles vão opinar sobre esse tipo de projeto que estava sendo tramitado, que foi aprovado com muita facilidade, vale dizer, é sempre em defesa de um projeto privatizador, de um projeto que abre espaço para a economia privada, para setores privados. Então, é algo que a gente sempre tem que deixar bem claro. A grande imprensa, ela não vai, obviamente, defender ideias abertamente racistas, mas, por outro lado, elas têm uma forma bastante efetiva de defender a orientação neoliberal desse governo. Então, eu acredito que o texto, ao tocar na discussão sobre desenvolvimento, tira um pouco o campo progressista do conforto. Veja, é muito fácil, eu digo, muito fácil do ponto de vista acadêmico e das ciências humanas, entendermos que esse governo traz aí problemas sérios em termos de questões de gênero, de raça, etnia. Mas, quando nós tocamos na questão da economia, isso não parece tão evidente. Então, tocar nessa discussão e demonstrar como o Ministério da Economia apresenta um projeto tão destrutivo quanto o que apresentou, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, talvez seja contributivo. Então, eu acredito que o artigo, nesse sentido, a pesquisa possa contribuir de maneira bastante, tem um grande potencial, eu penso, nesse sentido, fazer com que a gente reflita sobre temas que, às vezes, passam desapercebidos. Então, tomo um pouco isso. Como o professor André fez uma brilhante introdução, gostaria de já, então, tocarmos na nossa análise. É importante, então, citar que é um balanço que não se propõe, claro, contemplar tudo o que aconteceu nesses dez anos. Isso seria impossível diante do tempo e das condições que nós tivemos para desenvolver o trabalho. Tanto que existem vários acontecimentos durante esses dez anos que poderiam ser incluídos na nossa análise, mas não foram e isso se deve à nossa falta de tempo e de condições de escrever um texto. Afinal de contas, é um texto que foi pensado mais em termos de uma preocupação política, penso assim, para nós tentarmos analisar a quantas andava o PNDH3 passados dez anos de uma agenda de pesquisa estabelecida. E isso pode, claro, isso pode se tornar um projeto maior, dependendo dos frutos que nós escolhermos daqui em diante. Mas, então, eu e o professor André nos propusemos analisar apenas um dos eixos, como ficou claro, o eixo desenvolvimento e direitos humanos, que é o eixo dois. Como que nós fizemos isso? Basicamente, nós nos atribuímos de documentos, fontes documentais, projetos de lei, o próprio PNDH3 e artigos de relevantes fontes jornalísticas para tentar produzir um panorama do que a gente podia observar em relação ao que foi proposto em termos de desenvolvimento de direitos humanos e o que a gente viu neste tempo. Fica claro na nossa análise que a gente dá bastante ênfase ao governo vigente, ao governo do Jair Bolsonaro. e há um motivo para isso, penso, porque é ele que deixa de maneira mais evidente o descompasso entre o que é proposto pelo PNDH3 e o que a gente vê em termos de políticas públicas. Isso não significa, é claro, que nós não identificamos incoerências do ponto de vista do que propõe o PNDH3 em relação aos outros governos, tanto o governo do Michel Temer como o governo da presidenta Dilma Rousseff. isso acontece também, a gente começa a ver a coisa desandar no governo Dilma, especialmente quando a gente olha as escolhas econômicas que ela faz. Ela tem, o ministro que ela indica, tem uma visão bastante neoliberal em termos de desenvolvimento e de perspectiva econômica. Então, só para deixar claro, a gente contempla os outros governos, mas não tem como desconsiderar como este governo do Bolsonaro impacta isso de maneira mais evidente. Então, só para nós contextualizarmos, o PNDH3 e o seu eixo de desenvolvimento traz algumas informações antes de estipular as suas ações programáticas de maneira mais objetiva. Ele faz, então, uma pequena introdução sobre qual é a ideia de desenvolvimento e de direitos humanos para o Brasil em termos de políticas públicas, que é isso que ele vai propor. Então, ele vai promover uma ideia de livre determinação dos povos, o reconhecimento da soberania sobre os recursos e riquezas naturais. É importante considerar que há uma ênfase sobre as discussões a respeito do meio ambiente, isso é bastante interessante. Incentivo à economia solidária, por exemplo, cooperativismo e pequenos empreendimentos. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma visão de desenvolvimento que está mais preocupada com a questão popular e menos com os grandes monopólios, as grandes empresas, o mercado financeiro. Pelo contrário, isso fica muito claro que, por exemplo, setores como o mercado financeiro e uma defesa econômica neoliberal, não está colocado com essas palavras, mas a defesa de um projeto de desenvolvimento nos permite interpretar que essa visão neoliberal está sendo negada no documento de maneira bastante incisiva. Por exemplo, cita a livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade cultural e à busca de equidade na distribuição de riquezas. Ainda de acordo com o PNDH3, o desenvolvimento econômico deve ser entendido como um processo que faz aumentar as possibilidades de acesso das pessoas a bens e serviços propiciadas pela expansão da capacidade e do âmbito de atividades econômicas. Outro ponto que vale mencionar também é que ele propõe políticas de longa duração. Seria um grande projeto nacional para o desenvolvimento econômico social brasileiro. Se a gente olhar, nós percebemos que existem mudanças drásticas em termos de políticas que demonstram uma reação a essa perspectiva. E são políticas de curto prazo que visam tratar de temas muito pontuais e que não pensam, por exemplo, os impactos disso passaram um período um pouco maior do que essa urgência. Isso também é interessante a gente citar. O texto também ainda na sua introdução aponta que o Brasil apresenta elevados índices de desigualdade e, portanto, essas políticas de longa duração seriam uma forma de nós contornarmos esse problema. Certo? Outro ponto importante também é que ele cita, ele se fundamenta em um economista chamado Amartya Sen, um professor, inclusive, se eu não me engano, não estou me lembrando, mas ele ganhou o Nobel de Economia. Um professor bastante respeitado em termos de, pensando o desenvolvimento social. Bastante importante essa reflexão e o nome dele é citado no documento. Eu acho que isso é muito relevante para nós termos uma ideia da perspectiva que os autores do PNNH3 tinham naquele momento em termos de desenvolvimento. Muito bem, há toda uma ampla defesa de um desenvolvimento pautado na participação popular, em políticas de longa duração e no combate às desigualdades econômicas, respeito ao meio ambiente, entre outros pontos em termos de dignidade humana. isso é o que é proposto. Nós temos nesse documento três diretrizes. São três diretrizes que o eixo apresenta. Eu vou ler aqui rapidinho só para contextualizar. A diretriz 4 aponta são as diretrizes 4, 5 e 6. A diretriz 4 aponta efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Este é o eixo 4. Cada eixo 4 vai apresentar objetivos estratégicos. Diretriz 5, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento e diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Então, é muito bacana nós percebermos essa ênfase que dá ao meio ambiente e essa noção de que o meio ambiente não é um espaço alheio aos seres humanos. Ou seja, nós compomos o mesmo espaço e, portanto, nós devemos entender como parte do meio ambiente um meio ambiente que não tem recursos naturais ilimitados e que a exploração do meio ambiente de maneira destrutiva vai promover impactos a longo prazo em termos até mesmo das condições de vida na Terra. Isso fica bastante claro. Então, é um documento que se pauta por preocupações científicas bastante atuais relevantes como aquecimento global. Algo que os governos que conseguiram, especialmente o governo inteligente, nega. O ministro Ricardo Salles do meio ambiente em várias manifestações públicas deixa claro que o aquecimento global é algo que não existe. Então, isso é bastante gritante. Nós vemos o descompasso entre o que é proposto no documento e o que a gente identifica em termos de políticas. Certo. Nós fizemos também um levantamento a respeito da responsabilidade dos ministérios e secretarias em relação aos eixos objetivos estratégicos que seriam firmados a partir do eixo de desenvolvimento. Ou seja, no documento, inclusive em todos os eixos, são apresentados ministérios e secretarias que são encarregadas de realizar aquele objetivo. Eu acho isso bastante interessante porque dá, deixa claro a responsabilidade daquele ministério para executar aquele objetivo. Então, está lá. se você vai ler o objetivo número X, quem é responsável por esse objetivo? O ministério X, a secretaria Y. Isso é bastante interessante porque é uma possibilidade nossa até, enquanto cidadãos, cobrar isso. Qual ministério eu vou cobrar em relação a determinado objetivo que não está sendo contemplado? O documento deixa isso bastante explícito. No entanto, quando nós observamos as mudanças estruturais dos governos ao longo do tempo, a gente percebe que vários desses ministérios e secretarias, eles são extintos ou alterados. E aí, nós defendemos no texto que a alteração e extinção desses ministérios vai promover um desequilíbrio em termos daquilo que está garantido no PNDH3. como que eu vou pensar em objetivos estratégicos que estão estipulados lá e no ministério, no órgão responsável por aquele objetivo se esse ministério não existe mais? Qual é o ministério agora, por exemplo, que é responsável por isso? Qual secretaria que é responsável por aquilo? Isso começa a ficar confuso. É claro que nós não estamos defendendo aqui que os governos não têm autonomia para criar ou excluir ministérios. Não é isso que está em jogo. A questão é que essa mudança ministerial essa mudança em relação aos ministérios a existência ou não deixa claro que existem algumas preocupações que esses governos têm em termos de políticas de orientação política. Isso fica bastante evidente. Aí a gente pode citar por exemplo a extinção do Ministério do Trabalho. A extinção do Ministério do Trabalho eu acredito até hoje é um dos mais significativos porque demonstra a visão de que o governo não entende que o trabalho em si merece um ministério. Quando a gente observa esse tipo de atitude nós vemos bastante preocupação. Não é até o que nós indicamos no texto. Uma nota de rodapé. Vale lembrar que meses antes da coligação vitoriosa no pleito eleitoral de 2018 já havia sinalização de que o Ministério do Trabalho e Emprego seria extinto. o que representou na ótica dos movimentos sociais e dos grupos de defesa dos direitos humanos um retrocesso em termos de garantia de direito e de desenvolvimento social. Então só para trazermos essa questão para um tema bastante atual eu não sei se todo mundo acompanhou mas nos últimos dias nós vimos as greves dos entregadores de aplicativo. Por que eles estão fazendo essa movimentação essa mobilização? porque a situação de trabalho deles é extremamente precária eles trabalham mais de 10 12 horas por dia ganham muito pouco bastante para comer às vezes precisam alugar a bicicleta para trabalhar eu fico imaginando tudo isso num contexto em que um governo não tem o Ministério do Trabalho e se tivesse estaria ali representando talvez um ministro de antitrabalho um antitrabalhador dizer assim então isso é muito revoltante na verdade eu vi algumas análises de jornalistas e eles fizeram algumas entrevistas com esse pessoal e alguns relatos são bastante tristes por exemplo eles dizem assim é muito dolorido nós entregarmos comida na cidade sentindo fome então nós estamos nesse nível de problema em termos trabalhistas saiu dados agora por exemplo hoje eu acredito foi hoje dados referente à pandemia mais de 4 milhões de pedidos de seguro desemprego a proposta do governo por exemplo em termos de seguridade de renda era de 200 reais como que uma família consegue sobreviver com 200 reais nesse período então vejam o que eu quero dizer com isso eu quero dizer é que as políticas que nós observamos nos últimos tempos estão indo na contramão totalmente daquilo que nós pensamos sobre desenvolvimento e outro ponto interessante com aquilo que o professor André falou a respeito dos eixos da importância desses eixos eu concordo com o professor e diria ainda que não é possível analisá-los separadamente vejam como que eu vou pensar desenvolvimento e não pensar educação ou vice-versa se eu estou pensando se eu estou pensando em educação no Brasil eu também preciso pensar no desenvolvimento porque esses temas eles estão conectados principalmente conectados porque eu preciso de desenvolvimento um projeto de desenvolvimento para eu pensar também num projeto para a educação brasileira então há uma conexão entre sistemas e discutir por exemplo desenvolvimento acaba por tocar em questões referentes à educação a educação até em direitos humanos mais especificamente então nós percebemos que uma extinção de vários ministérios e secretarias isso deixa claro problemas em termos da autonomia que determinados órgãos terão para a realização desses eixos de trabalho se é que os governos atuais estão comprometidos com essa proposta com a proposta do PNDH3 é evidente que não outro ponto também que eu gostaria de mencionar é a criação no governo Bolsonaro da Secretaria Especial de Desestatização Desinvestimentos e Mercados então nós argumentamos que a própria ideia de uma secretaria que propõe desestatizar e desinvestir também é um indício é uma prova de que aquilo que está concebido no PNDH3 não está sendo respeitado não está sendo cumprido do contrário é uma política que vai na contramão porque no PNDH3 está claro o Estado deverá participar das tarefas das atividades em termos de desenvolvimento há sempre uma afirmação de que o Estado deve estar presente o Estado isso aparece muitas vezes o Estado e a participação popular e aí nós vemos por exemplo a criação dessa secretaria a secretaria que é presidida pelo Salim Matar Salim Matar que é um grande empresário brasileiro e nós citamos um relato do Paulo Guedes do Ministro da Economia em que ele se refere conversa com o Salim Matar a respeito das políticas econômicas no Brasil outro ponto que eu também gostaria de levantar são as próprias declarações do Ministro nós citamos três declarações que ele faz em que sentido no sentido de nós pensarmos como que essas declarações deixam claro uma visão de economia de desenvolvimento não que o Paulo Guedes tem em si mas que o governo adota isso fica bastante evidente também só para citar ontem saiu um texto bastante interessante de dois professores um eu sei que ele é da Universidade Federal do ABC em conjunto com outro professor eles fizeram uma análise de conteúdo daquela reunião ministerial o professor citou uma análise de conteúdo enfocando o que o Paulo Guedes falava bastante interessante eu acho que eu vou colocar o link aqui na descrição no chat aqui da live eu encaminhei é um texto bastante interessante é um texto grande tem 28 páginas um texto de jornal é muito grande mas é bastante interessante e demonstra eles tentam defender a tese de que o ministro Paulo Guedes e aí nós pensamos o ministro Paulo Guedes como aquele que defende a visão econômica do governo ele aponta assim ele é o mais bolsonarista de todos os ministros e eu acho importante enfatizar isso por quê? porque nós enfocamos naqueles ministros até hoje que pareciam mais aqueles bobos da corte então a gente pega por exemplo o Weintraub pega a ministra Damares eles fazem muito barulho naquilo que eles falam falam muita bobagem etc no entanto quando é o Paulo Guedes falando há um certo respeito na imprensa há uma defesa da sua política isso é bastante grave por quê? porque se toca se critica vários aspectos da economia do governo Jair Bolsonaro mas quando cai na questão da economia isso muda por quê? porque há um interesse detrás disso é o Paulo Guedes elevado a sério em relação por exemplo ao ex-ministro da educação a ministra Damares então isso é preocupante por quê? porque há uma sociedade que não é declaradamente bolsonarista mas que considera que esse plano econômico é um plano econômico viável mas é um plano econômico que demonstra uma série de problemas que nós já estamos identificando que é um plano econômico uma visão econômica para o Brasil que não vem com o Bolsonaro claro isso vem de muito tempo atrás a gente pode pegar por exemplo o próprio Michel Temer e a reforma trabalhista que ele conseguiu aprovar a muita custa mas conseguiu aprovar então esses são elementos para nós pensarmos a respeito desse descaminho e outro ponto que eu gostaria de tocar nós trazemos alguns autores para discutir por exemplo austeridade e aquilo que foi pensado como plano econômico do Brasil o Ladislau Dauber que é um economista bastante conhecido e ele trabalha publicando seus trabalhos em defesa de uma visão econômica mais progressista do Brasil ele demonstra que nós vivemos na era do capital improdutivo em que o governo tende o Estado brasileiro tende a financiar grandes banqueiros o mercado financeiro no sentido de manter de sustentar essa atividade econômica dos grandes empresários e não olha por exemplo para os setores populares a gente começa a identificar aquilo que a gente viu de maneira muito tímida nos governos do PT em termos de garantia de trabalho de renda a gente começa a ver isso facelando cada vez mais conforme o tempo passa o Ladislau Dauber deixa isso bem claro e tem relação com políticas econômicas adotadas que tem ali no seu espírito o neoliberalismo e um outro ponto também se diz a respeito da alteridade como eu mencionei da austeridade a bibliografia que a gente utilizou deixa bem claro não há nenhum lugar no mundo no mundo em nenhum momento da história em que políticas de austeridade trouxeram desenvolvimento econômico não há e é isso que a gente observa por exemplo nas falas do próprio ministro da economia ele deixa bem claro desinvestir ter menos servidores públicos menos investimento do Estado menos intervenção do Estado então vejam embora a gente tenha analisado apenas o eixo de desenvolvimento quando nós olhamos a perspectiva econômica adotada nos últimos tempos a gente observa que isso afeta pode afetar todos os outros eixos então vou dar um exemplo seria a educação há projetos de privatização das universidades a proposta do ensino à distância também tudo isso está relacionado com políticas neoliberais com o avanço de empresas privadas no campo educacional brasileiro o professor mencionou também em termos de educação e direitos humanos existe o escola sem partido é um exemplo claro não só muitas vezes a gente lembra de escola sem partido como uma proposta para a educação conservadora em termos de costumes mas também ela apresenta uma perspectiva econômica de desenvolvimento não é à toa por exemplo que o Miguel Najib que é o coordenador do escola sem partido há alguns anos atrás ele publica um texto intitulado assim por uma escola que ensine os valores do instituto milênio e o instituto milênio olha só a coincidência foi fundado pelo ministro Paulo Guedes então isso é bastante interessante o movimento escola sem partido é um movimento que defende uma orientação econômica de desenvolvimento que é neoliberal que está relacionada com o governo atual não é à toa por exemplo que ele exclui que o Miguel Najib ao perceber que isso poderia enfraquecer a defesa do movimento escola sem partido pela neutralidade na educação ele exclui esse artigo da internet mas teve pesquisador que conseguiu puxar mas só para demonstrar há uma relação entre essas perspectivas e aquilo que é adotado pelos governos hoje em dia e aí só para a gente fechar existe um só para fechar essa breve explanação a respeito do nosso levantamento existe outros temas outras questões que nós percebemos nesses 10 anos e que impactaram significativamente aquilo que se propõe o PNDH3 só para eu listar aqui criminalização dos movimentos sociais o negacionismo climático que eu já citei a priorização do agronegócio em direto da agroecologia a legalização de um acentuado número de agrotóxicos eu acho curioso porque o Mato Grosso do Sul ele conseguiu importar dois ministros péssimos para essas áreas especialmente em termos de quando a gente pensa no setor rural a legalização de um acentuado número de agrotóxicos a violação dos direitos dos povos indígenas e quilombolas as tentativas de desacreditar a pesquisa científica a gente vê isso com bastante evidência agora na pandemia o Bolsonaro aparece em um vídeo público tomando um remédio uma substância que não é considerada medicamento para a covid-19 afirmando que isso vai curá-lo então isso está bastante evidente também especialmente agora e acaba por tocar um setor que não se sentia ameaçado por esse governo que é o setor da saúde eu não digo o setor da saúde por inteiro mas os médicos médicos começam a perceber que esse governo apresenta uma visão bastante complicada sobre medicina considerando quem é o médico no Brasil hoje em dia a extinção de conselhos participativos de fiscalizadores de violação de direitos humanos o cancelamento de editais voltados a produção audiovisual sobre minorias vários filmes e produções artísticas estão sofrendo resistência do governo para serem produzidas e distribuídas a centralização de decisões e a falta de diálogo com a comunidade o enfraquecimento dos sindicatos a diminuição e desprestígio do serviço público as mudanças nas concepções sobre trabalho escravo entre outros e aí nós chegamos à conclusão ao analisar o eixo de desenvolvimento chegamos à conclusão que a orientação econômica do governo deixa de maneira bastante evidente esse descompasso não só do governo Jair Bolsonaro mas como do governo Michel Temer e especialmente a partir de 2015 com as decisões econômicas do governo Dilma Jair Bolsonaro já sob pressões do legislativo não só do legislativo mas pressões de grupos de empresários para garantir aquilo que eles estavam entendendo naquele momento como governabilidade e aí nós chegamos à conclusão que essa perspectiva econômica adotada nos últimos anos deixa de maneira mais clara essa forma nós percebermos como o PNDH3 foi deixado de lado tudo aquilo que foi proposto não nos parece ser uma preocupação não foi uma preocupação pelo menos nos últimos 5, 6, 7 anos seria isso que eu teria a dizer agradeço a oportunidade e também deixo disponível para o pessoal fazer perguntas comentários agora é a hora da participação Obrigada professor André obrigado professor Victor Hugo então estamos abertos às perguntas não sei se o professor Eric quer fazer algumas considerações ou se ele está podendo também Oi obrigado pela apresentação pela exposição didática sempre objetiva do senhor André organizado e do Victor enfim eu tenho algumas perguntas enfim algumas de caráter metodológico e um outro de caráter provocativo quanto ao método eu queria pensar com com vocês duas duas coisas né enfim eu acho que cabe mais no sentido de sugestão do que necessariamente enfim a pensar em resposta nesse momento o texto de vocês traz duas tabelas dois quadros né que é na página 11 e outro acho que está na 19 né no quadro da página 11 vocês trazem lá o eixo orientador né e dentro desse eixo tem as ações que são programáticas dentro do do plano né eu queria propor para vocês tentar pensar de maneira objetiva né dentro dessas ações programáticas o que que foi atingido né o que não foi atingido enfim tipo se ela foi abandonada em que situação concreta tá por que que eu faço essa pergunta por que que eu faço essa sugestão né vai no sentido de tentar pensar uma condição mais mensurável para a gente poder refletir sobre esses avanços ou não né nós dentro das ciências humanas evidentemente que nos sentimos confortáveis bem satisfeitos né com essa possibilidade de refletir sobre esse sobre a situação dentro de um conjunto de observações gerais né que são realizadas sobre a configuração política que a gente visualiza de 2019 até hoje né enfim eu creio que as observações que vocês fazem são todas elas muito pertinentes né mas objetivamente dentro daquelas ações programáticas o que foi executado e o que não foi executado né cada vez mais dentro da nossa área dentro das nossas ciências humanas a gente tem que tentar pensar no processo de mensuração e na questão de estabelecimento de parâmetros né e vocês começam fazendo isso né vocês estabelecem dois parâmetros de comparação um nesse quadro um e depois o outro no quadro dois né um com as ações programáticas que estavam sendo estabelecidas mas a gente não consegue visualizar posteriormente o que de fato foi feito né e aquilo que não foi feito né pode ser que mudou o ministério mudou a secretaria mudou a política tá mas eu acho que isso é algo necessário de ser contabilizado e a segunda questão vai na mesma direção né no quadro dois é o quadro dois isso que vocês vão fazer a referência aos ministérios né daí tem lá o ministério em vigor gente ministério extinto quais eram os objetivos estratégicos de cada ministério né e assim por diante eu penso dentro da mesma concepção né é evidente e vocês inclusive falam isso em uma parte do texto né que a extinção dos ministérios afetou de certo modo aquilo que tinha sido pensado né os objetivos estratégicos afetou como afetou quanto né pontualmente como que essas ações que estavam previstas dentro desses ministérios que foram extintos foram reorganizadas né elas foram jogadas para outra pasta enfim eu acho que é algo necessário de ser pensado até mesmo dentro de um processo de avaliação política né enfim para que de fato a gente consiga ter uma substância material dentro da discussão né que não fique parando unicamente dentro da possibilidade de determinadas pessoas de determinados grupos afirmar que toda argumentação que se constrói referente à dificuldade de consolidação do plano nacional de direitos humanos no país é ideológica né enfim eu acho que é importante demonstrar empiricamente essas transformações nessas mudanças até que ponto o perfil de um ministro dentro de uma maneira objetiva dentro de sua pasta interferiu no desenvolvimento ou não de determinada plano estratégico né e por fim a terceira questão que eu gostaria de colocar quando eu li o texto né me veio à cabeça não tanto no sentido de provocação a vocês especificamente mas de provocação a alguns colegas né que dividem uma oposição política contrária aquelas que vocês estão estabelecendo dentro do texto né então eu queria ver minimamente uma argumentação de maneira mais estruturada principalmente dentro do sentido econômico político né sobre a inviabilidade de se pensar uma manutenção de direitos humanos dentro de uma concepção de estado mínimo né necessariamente para existir direitos humanos é preciso ter a presença estatal isso é algo universal a gente não tem experiência de país com estado mínimo onde o direitos humanos é respeitado né porque ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto tá é isso obrigado pela atenção vamos de Eric ou vamos rodar podemos responder primeiro do Eric né legal obrigado Eric eu acho que você traz questões extremamente relevantes né pra gente pensar de fato acho que talvez a minha fala tenha ficado menos evidente mas na fala do Victor acho que ficou mais claro né que esse esforço de escrever esse texto foi menos no sentido de um de um texto com aprofundamentos né numa dimensão extremamente metodológica e eu diria também desgotamento né das possibilidades e mais no sentido de uma apresentação de de alguns indicadores né que embora numa perspectiva como você coloca ainda mais geral né mas ela já abre um quadro né eu acho que ninguém tem dúvida que esse quadro permite uma série de outras né inferências aí e eu acho que é isso eu acho que eu até acho que um pouco mesmo no sentido de uma agenda né mesmo pra gente continuar tanto que eu acho que eu comecei dizendo que a ideia original do Vitor Minha era da gente estabelecer um programa né de pesquisa e aprofundar de fato você tem razão nesse sentido né mas eu acho que tem que aprofundar e tanto que as tabelas né que a gente traz elas não descrevem as ações programáticas a gente para né a gente vai até não ia ficar uma coisa muito pouco analítica e muito descritiva né a gente tentou equilibrar um pouco o nosso texto com alguns indicadores né que estão descritos né vamos dizer assim no plano e alguma análise a partir disso mas é evidente que isso aqui poderia tranquilamente se constituir numa dissertação de mestrado numa tese de doutorado partindo desses indicadores mais gerais que a gente apresentou se a gente fosse o primeiro recorte foi esse né trabalhar com um eixo né e veja que apenas um eixo já ainda não nos dá condição de esgotar e aí a gente parou na apresentação da dos objetivos né se fôssemos detalhar dentro dos objetivos por exemplo objetivo um que é a implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social só esse objetivo tem 13 ações programáticas né é muito provável é muito provável que dessas 13 ações programáticas uma ou outra tenha sido implementada mas aí a questão é que embora você tenha razão acho que vai além dessa questão de de a gente identificar efetivamente quais foram ou não implementadas quando o Vitor traz por exemplo a extinção da grande maioria dos ministérios né que foram destinados a a implementar essas políticas porque isso é importante eu não falei né mas tanto no primeiro plano quanto no segundo não havia previsão orçamentária não havia identificação dos sujeitos responsáveis pela implementação os planos um e dois foram muito mais genéricos né o terceiro tomou esse cuidado olha essa ação aqui é deste ministério é desse sujeito e quando a gente apresenta a extinção de vários desses ministérios que outrora foram responsáveis né ou foram identificados como responsáveis para a implementação dessas políticas vai muito além da implementação porque nós sabemos que uma política pública ela não fica apenas na implementação ela pressupõe todo um monitoramento todo um acompanhamento uma avaliação e ainda que alguma dessas políticas dessas 13 por exemplo do objetivo estratégico um ainda que ela tenha sido implementada em maior ou menor grau né ao extinguir o órgão pelo qual ela foi responsabilizada né a gente extingue a possibilidade real de acompanhamento de avaliação agora você tem razão acho que até em algumas partes a gente consegue fazer isso mas sai nota de rodapé né talvez até para não ficar um texto muito muito pesado muito denso as notas de rodapé às vezes esse ministério foi incorporado nesse esse foi incorporado nesse então dá para ter uma ideia mais ou menos de que algumas dessas políticas por meio desses objetivos ou dessas ações eles foram incorporados por outros né mas eu acho que é importante essa sua essa sua observação porque de fato a partir disso daria para fazer um aprofundamento muito maior né para a gente avançar ainda mais né eu suspeito né é claro que não se pode falar de antemão né mas quando a gente vai para o campo da educação por exemplo em direitos humanos eu consigo imaginar aqui uma série de 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 políticas que foram de fato pensadas e se simplesmente desapareceram do horizonte mas você tem razão né a gente precisa às vezes né melhorar essa abordagem mas eu acho que a proposta do texto talvez tenha sido essa né uma primeira apresentação um quadro de de indicadores ainda né no plano mais geral mas que é claro que carece de uma avaliação mais qualitativa e com relação a a fala dos ministros né que aí tem uma dimensão mais eu diria de representação social até né aí eu acho que de fato isso também mereceria um aprofundamento mas eu sou muito convencido que grande parte né das nossas conclusões ainda que prévias né tem a ver um pouco com esses discursos né quem estuda direitos humanos já há algum tempo já aprendeu que é há uma dimensão né é na compreensão dos direitos humanos que vão muito além das políticas propriamente implementadas ou não mas tem a ver com a mentalidade tem a ver com as ideias com as concepções de mundo é o campo das representações né é aquilo que eu sempre falo quando eu vou estudar violência né é óbvio que o corpo no chão é um indicador objetivo e concreto da violência mas também tem uma dimensão que é do campo das representações né eu acho que o discurso né a fala do ministro da economia por exemplo tanto nessa que o Victor trouxe como naquela da reunião que eu vou depois olhar esse texto que deve ter coisas incríveis né ele legitima de alguma maneira não apenas a implementação de políticas que pode ser identificadas mensuradas né tudo isso mas cria também um ambiente que quando o Victor fala por exemplo que a mídia né ela consegue de alguma maneira explicitar né uma uma dimensão extremamente é é anti-democrática anti-direitos humanos do governo ao mesmo tempo ela ela não toca em questões quando essas remetem a questão da da economia então me parece que esse esse silenciamento da mídia em relação a política econômica né coordenada pelo pelo atual ministro entra num campo que é mais difícil mensurar né mas de alguma maneira dentro de uma metodologia talvez né outra que não a quantitativa a gente consegue compreender um pouco a importância disso né então acho que tem várias questões aí né mas eu concordo plenamente com você eu acho que é essa primeira abordagem ela abre uma possibilidade para aprofundamentos múltiplos né eu acho que de fato daí daria para partir para muita coisa né mas eu 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 acho que é sempre bom combinar essas duas coisas né o quantitativo mesmo no sentido de bom essa essa ação aqui eu sei que ela foi implementada tá mas e daí acompanhou continuou monitorou avaliou aí sim a extinção ou não do órgão passa a ser importante e o discurso né os discursos são muito importantes né quando a gente vê um apoio aí de um terço da população em relação às políticas desse governo isso é muito é muito significativo né então a gente vai para um campo que também nos exige um esforço um esforço maior mas eu eu agradeço e acho que depois o Vitor vai também falar sobre isso mas eu tenho essa essa leitura né eu acho que que é importante em relação a sua segunda questão né eu acho que é uma questão extremamente né interessante complexa né essa de que a garantia dos direitos humanos pressupõe uma presença do Estado né aí eu não quero ser ter uma visão definitiva e conclusiva evidentemente a esse respeito porque eu acho que o grande desafio dos direitos humanos tem sido ao longo dos 200 anos aí né pelo menos em conciliar a a dimensão da liberdade com a dimensão da igualdade né acho que a breve história do século XX como diria o Robsbaw né ela foi uma tentativa de de conciliar essas duas né essas duas visões de mundo né eu ainda acho que a declaração de 48 ela teve de fato né como principal tarefa conciliar essas duas dimensões nos direitos humanos a liberdade e a igualdade o problema né é que às vezes a gente confunde a questão da liberdade apenas com uma liberdade econômica né quando isso é muito mais amplo né então acho que é uma questão muito complexa essa que você está colocando de fato mas eu diria o seguinte sem evidentemente querer concluir de forma definitiva essa reflexão mas eu acho que a pandemia que nós estamos vivendo ela talvez responda em grande medida a essa nossa pergunta porque eu acho que sim fica muito mas muito evidente para mim pelo menos que sem o Estado que garanta né políticas sociais o resultado só pode ser esse né catastrófico né e aí eu diria mais né quer dizer é uma enfim eu acho que é uma é complicado quando você vê as pessoas colocando a opção entre ou a vida ou o emprego ou o trabalho me parece que é uma polarização falsa no sentido de que é óbvio que primeiro é a vida né é óbvio a questão não é nem essa né a questão veja nenhuma economia sobrevive sem sem que existam pessoas saudáveis né e que movimentam essa economia então é um contrasenso né mas eu acho assim é por que será né que os países que tem maior grau de de pessoas infectadas né hoje né são justamente aqueles que fizeram uma opção pelo pelo neoliberalismo mais radical né desde Estados Unidos Brasil Inglaterra Será que é coincidência o fato desses países né que defendem atualmente uma política de Estado mínimo né serem os mais afetados na perspectiva de uma violação do direito à vida né então eu não sei eu preciso pensar mais nessa questão que você colocou de qualquer maneira eu acho que quando como o Vitor falou né que uma das das políticas ainda no governo Temer que foi a PEC do do teto de gastos né fica evidente pra gente né que se o Estado não tiver preparado pra garantir direitos sociais não tiver uma presença forte ou alguém acredita que o mercado por si só daria conta de enfrentar uma crise como essa né e aí você pega a fala do Guedes né vamos vender tudo né o Vitor não trouxe a fala dele mas tem uma fala dele que ele diz enquanto que os ricos poupam os pobres não sabem poupar então veja é uma visão de mundo né extremamente desumana né que coloca que endeusa o mercado como o mercado é o grande Deus capaz de resolver tudo e aí né o Estado passa a ser o vilão né o Estado passa a ser o grande e aí tá aí daqui a pouco a gente vai descobrir uma vacina eu espero que sim né aí nós vamos ver talvez qual vai ser a grande questão né quando não tivermos uma vacina disponível se o mercado vai ser capaz de lidar com isso de uma maneira humanitária ou se nós vamos ver como estamos vendo já então eu acho que é uma pergunta muito pertinente Eric mas nesse contexto que nós estamos vivendo sem sair muito dele me parece pouco provável que a gente consiga garantir direitos humanos sem ter um pouco essa presença de um Estado comprometido com isso né eu temo muito que o Estado mínimo ele ele seja ainda mais né seletivo excludente enfim como eu te falei eu não tenho uma uma conclusão porque é uma pergunta que suscita muitas outras né mas eu acho que esse contexto da pandemia tem sido muito didático para a gente pensar um pouco essa questão né da importância ou não do Estado mas agradeço a sua pergunta e passo para o Victor comentar um pouquinho também é bom eu agradeço as perguntas professor Eric não vou ser não vou repetir muito aquilo que o professor André falou até porque eu concordo com os pontos que ele elencou né e também por conta do tempo às vezes a gente esquece que é bastante cansativo né uma live é muito mais cansativo do que presencialmente então vou respeitar essa questão só gostaria de acrescentar alguns pontos né concordo nós temos que pensar um trabalho o trabalho ele não terminou nesse artigo esse artigo eu penso que ele produz mais perguntas do que respostas né e esses apontamentos que você indicou a respeito de nós pensarmos objetivamente o que aconteceu ou não nesse tempo é bastante pertinente e concordo com o professor né talvez um trabalho de mestrado de doutorado ou um grupo de pesquisa poderia dar conta desse tipo de trabalho e não apenas um trabalho a quatro mãos né eu acho que deveria aí nós teríamos que ter um suporte maior uma condição um tempo maior isso daí ajudaria bastante mas concordo bastante com você a respeito dessa abrangência né que o estudo poderia conseguir com essa análise outro ponto que eu gostaria de mencionar é a respeito ainda dos discursos proferidos e dos personagens que a gente identifica nessa história eu defendo que há bastante relevância desses personagens pelo posicionamento que eles deixam claro né defender esse é o primeiro ponto posicionamento mas a gente começa a perceber que esse posicionamento começa a se tornar política pública e aí que é o problema de fato em termos da garantia dos direitos humanos né quando a gente observava esse tipo de pensamento lá em 2013 né o movimento Brasil Livre né outros movimentos de direita né começando a falar sobre estado mínimo sobre ultraliberalismo neoliberalismo é uma coisa né o problema é quando eles começam a ganhar posições né no executivo e no legislativo e aí começa a se tornar orientador de política pública então eu acredito que a tentativa do trabalho foi demonstrar isso né olha veja bem olha só o que o Paulo Guedes pensa sobre o pobre né e o Paulo Guedes ele não é só um professor ou um banqueiro que é formado na escola de Chicago ele é o ministro da economia e ele vai orientar as decisões econômicas do país pensando que o pobre consome tudo e que os ricos garantem né o desenvolvimento então eu acho isso muito grave claro que a gente não pode nos ater a pessoa né mas é uma forma da gente identificar né de alguma maneira né o que esse governo tem como projeto né não só esse governo mas como os outros governos né eu não vejo muita diferença por exemplo daquilo que o governo Michel Temer tinha a partir de projeto econômico com o governo Bolsonaro né ele deixa claro entrevista do Roda Viva ele falou não Bolsonaro está continuando o projeto que eu tinha né então é evidente que é um projeto neoliberal aí mas concordo eu acho que se nós analisarmos as ações programáticas né de maneira mais é pormenorizada nós vamos encontrar aí dados interessantes que vão contribuir para uma melhor compreensão e não ficar apenas numa visão panorâmica né eu acho que o nosso trabalho meu e o professor André é isso é uma visão panorâmica para a gente pensar assim olha só como está a situação né e olhar mais a fundo só irá contribuir né para essa identificação da quantas andam aquilo que o PNDH3 estipulava e um outro ponto né a respeito da sua segunda pergunta sobre a viabilidade da manutenção dos direitos humanos no estado mínimo eu faria uma outra pergunta né existe estado mínimo essa ideia de estado mínimo alguns autores defendem que é uma ideia que é um instrumento político da direita porque é estado mínimo para algumas pessoas alguns professores por exemplo como Francisco de Oliveira Chico de Oliveira e o Dardot e o Laval no livro que eles escreveram A Nova Razão do Mundo eles defendem categoricamente que essa ideia de estado mínimo é uma invenção neoliberal porque o estado é mínimo para o pobre para o negro para a mulher mas o estado é máximo para os interesses neoliberais é o estado que vai garantir a espoliação do trabalhador é o estado que vai garantir que a máquina pública mantenha ali o financiamento do mercado financeiro os interesses econômicos voltados para esses grupos dominantes em termos de mercado e mercado financeiro como um todo então eu acredito assim acredito que não há bons argumentos para nós percebermos que uma ideia de estado mínimo e aí uma ideia de estado mínimo como eles pensam não seja o melhor cenário para garantia de direitos humanos pelo contrário eu acredito que estado mínimo significa violação de direitos humanos é isso o que vai garantir a garantia da dignidade humana se não for o estado vai ser o mercado o mercado demonstrou na pandemia o contrário os interesses de mercado mostraram o contrário então defendo acredito sim que o estado um estado forte é importante para garantir os direitos humanos até porque penso que não existe garantia de direitos humanos sem a presença do estado é ele que torna esses direitos humanos então direitos fundamentais como o professor André apontou uma coisa é a declaração universal que eu não sou obrigado a cumprir outra é a constituição constituição sim é aquilo que vai garantir que os direitos humanos sejam contemplados no estado brasileiro direitos humanos se transformam então em direitos fundamentais então eu penso que um estado forte nos dá condições de garantir de direitos humanos perfeito ótimo muito obrigado eu lembrei de uma coisa aqui interessante que talvez seja o momento de comentar para não perder o tempo mas não sei nem se isso vai estar lá naquele texto que o Victor compartilhou conosco mas eu lembro que naquela fatídica reunião ministerial tem uma fala do presidente onde ele está puxando a orelha de todo mundo ele fala todo mundo aqui é demissível menos o Guedes o Guedes não me enche o Staco o Guedes não me causa problema qual o simbolismo dessa fala todo mundo é demissível menos o Guedes o Guedes não então olha que mensagem e aí o Victor tem toda a razão e aí a gente fica às vezes não perdendo tempo não se trata disso é preciso denunciar todos os desmandos em todas as áreas do meio ambiente das relações exteriores da educação que até nós não temos educação no país há um ano e meio não temos uma orientação é preciso denunciar todas essas áreas é claro que é evidente mas às vezes a gente fica ocupando-se muito dessas coisas que são flagrantemente horríveis e se esquece de que o grande sustentáculo quase que intocável é a política econômica e aí a gente entende talvez porque esse governo se mantém forte de alguma maneira e quais os interesses em jogo então falas como essa nos parece extremamente importante é que nós talvez na academia inclusive temos muita dificuldade de traduzir isso em dados como você chamou atenção indicadores e fazer de alguma maneira isso ser melhor compreendido a gente não dá conta de captar isso traduzir produzir conhecimento e sensibilizar mas eu lembrei dessa fala do presidente dizendo que todo mundo ali é demissível menos o Guedes que não dá trabalho para ele então me parece que isso é muito sintomático do que nós estamos falando aqui eu só queria fazer um comentário mais uma reflexão do que uma pergunta primeiro eu queria parabenizar que eu achei o texto muito bom é um assunto que não é da minha área então foi extremamente importante para eu conhecer e eu achei muito legal como vocês trazem a austeridade meu companheiro aqui a gente brinca ele trabalha na Itaipu e de um ano para cá essa é a palavra que tem sido dita lá frequentemente austeridade e realmente é o reflexo daquilo que está lá no texto austeridade normalmente é cortar direitos e não mexer nos grandes gastos efetivos e quando vocês estavam falando ali sobre a ausência do Estado na defesa dos direitos humanos eu acho que tem muita relação com o quinto objetivo que é a educação para os direitos humanos então talvez até a manutenção num cenário ideal a longo prazo com uma população educada consciente com uma cultura voltada para os direitos humanos possa ser possível mas eu acho que hoje na situação que a gente tem iria incorrer naquilo que vocês colocaram no artigo como o homem direito não direito humanos mas o humano direito eu achei muito legal essa essa citação de vocês e é o que faz sentido o que que é o homem direito da direito neoliberal que tem que segue esses princípios econômicos então é só essa reflexão que eu queria fazer legal Deise obrigado pela reflexão eu acho que é um pouco isso mesmo quando a gente faz a menção ao contraste que foi encampado por muita gente inclusive pessoas progressistas eu notei um certo tempo que pessoas aparentemente progressistas começaram a encampar essa ideia do não direitos humanos mas humanos direitos aí cai naquela velha chave quem é o que quem define o que é direito ou não é direito quem define o que é humano ou o que não é humano e a gente sabe nas minhas aulas de introdução aos direitos humanos tanto para cursos do direito como para todas as outras áreas eu sempre tento dizer o seguinte é muito difícil definir os direitos humanos é muito difícil aquele que chegar para você e falar direitos humanos são isso e fechar ou por ponto final ele não está evidentemente cumprindo bem a sua tarefa porque é muito difícil conceituar definir direitos humanos porque ele envolve múltiplas dimensões múltiplas dimensões então não se tem que se preocupar em definir mas tem que se preocupar em dizer bom eu sei exatamente o que não é direitos humanos parte da negativa isso não dá para ser direitos humanos e uma das coisas que a gente aprende sobre o que não é direitos humanos é que toda e qualquer tentativa de criar hierarquia entre seres humanos seja de que forma for não cabe num conceito de direitos humanos hierarquizou de alguma maneira não cabe não dá para você ter uma conceituação uma classificação que parta de hierarquias de classificações de valorações do ser humano e essa expressão humanos direitos ela é carregada de um moralismo classificatório onde você coloca alguns seres humanos numa condição melhor do que outros e aí você joga por terra uma compreensão mais efetiva do que são direitos humanos e aí eu acho que é isso no campo da economia quando você começa a dizer que o pobre é vagabundo não sabe poupar mas o rico não o rico ele poupa ele acumula você vai criando distinções e aí você vai evidentemente construindo uma imagem que vai dar a sua concepção então alguns termos parecem que eles são bem interessantes para pensar essa combinação de uma visão econômica que resulta numa visão de Estado como o Victor colocou mas que vem muitas vezes escamoteada de uma visão moral aí começa também a criar valores morais a partir dessa visão anterior que define os critérios econômicos e aí combina tudo aí combina tudo ontem eu estava acompanhando uma live do Boa Aventura de Sousa Santos ele fez uma participação aqui no nosso NEAB ele fala muitas coisas interessantes nessa live mas ele fala que alguém perguntou para ele sobre como que o fundamentalismo religioso um assunto que o Victor entende muito bem ele pode até uma hora ajudar a gente a entender melhor isso mas como explica que o fundamentalismo religioso vem somar essa proposta de uma visão macroeconômica tal aí segundo Boa Aventura isso lá na década de 70 final da década de 60 já era um projeto era preciso sobretudo na América Latina se contrapor ao movimento da teologia da libertação que era um cristianismo ameaçador não era muito bem-vindo ora quem estava por trás desse movimento tem interesse vamos dizer assim em frear esse movimento né e aí daí surge evidentemente né algumas algumas denominações religiosas que aí é só entender o processo histórico que nós vamos entender muita coisa essa combinação né de fatores morais e econômicos né permeados né por questões políticas que nos permite entender então são várias chaves né que a gente precisa ficar atento para para entender mas legal obrigado pela sua pela sua reflexão professores professores não sei se alguém quer falar antes que eu eu estava aqui escutando a fala de vocês que vem de todo o cacepanhado histórico do plano de direitos humanos de conceitos e me fez refletir um pouco da própria trajetória de estudar direitos humanos que é minha graduação minha base é direito e agora que eu estou nas relações internacionais e eu pesquiso direitos humanos no viés das migrações e ultimamente eu tenho feito uma crítica a essa retórica universalista dos direitos humanos então estou trabalhando com base nessas teorias e aí achei bem interessante pelo menos me fez refletir sobre isso e daí eu gostaria que até vocês corrigissem se eu fiz uma interpretação equivocada a partir da fala de vocês mas que a gente tem essa lógica da inclusão e da exclusão de determinados seres humanos como merecedores ou não da lógica do estado de direitos humanos ou seja desse resguardo dos direitos humanos então alguns seres humanos estão dentro dessa lógica então são merecedores de direitos humanos outros seres humanos são excluídos antes pelo menos no viés que eu trabalho de migração a gente tinha o estatuto do estrangeiro que trazia a lógica de segurança para excluir determinados indivíduos da lógica estatal hoje com a nova lei de migração você não pode não tem mais esse viés tão forte de segurança nacional apesar das políticas públicas enfim dos discursos do estado ainda serem muito fortes com isso mas aí eu percebo dentro pelo menos que eu percebi da fala de vocês que muitas vezes é o discurso econômico que vai ser utilizado para incluir determinados indivíduos minorias grupos na lógica dos direitos humanos ou excluir até naquela possibilidade do estado ter a possibilidade econômica de fornecer e de resguardar esse direito e de conceder determinadas políticas públicas ou não mas até na lógica de próprio reconhecimento porque aí me vem muito a mente o texto do George Orgamben da Hannah Arendt dessa questão de exclusão inclusão do direito a ter direitos quem é o cidadão quem tem direito a ter direitos e aí eu realmente não tinha dado esse clique ainda do viés econômico e com a fala de vocês pelo menos assim me bateu muito forte que se antes a lógica era muito forte na segurança hoje vem carregado do discurso econômico de desenvolvimento pode ser que eu esteja errada mas aí me veio muito a mente isso agora com a fala de vocês dentro do que eu já tenho estudado mas eu queria agradecer a fala dos dois que foi muito bom é um texto assim que bateu forte no coração porque é uma proximidade muito forte com as minhas pesquisas com o diálogo que eu faço então realmente gostei me senti muito à vontade escutando vocês dois muito obrigada obrigado você Manoela quer comentar Vitor algo da fala da Manoela pode falar pode falar professor depois eu falo não é acho que é isso mesmo eu confesso para você que eu também até por uma tradição talvez diária não tinha esse olhar muito focado na questão econômica eu tenho enfim entre vários autores que eu tenho lido e acompanhado o próprio Boaventura ele trabalha na perspectiva de que as desigualdades são multidimensionais mas o que sustenta é o capitalismo quer dizer então nenhum combate ao racismo ao patriarcado ele vai ser bem sucedido se ele não compreender que uma dimensão associada o capitalismo de alguma maneira integra essa questão então eu acho que a tradição dos estudos culturais que nos é muito cara né Eric a gente que se preocupa em compreender a fronteira a violência o próprio processo migratório né a gente bebe muito dessa fonte aí que nós chamamos de estudos culturais né que traz uma ênfase muito forte na dimensão da cultura mas eu acho que a gente não pode perder jamais a dimensão econômica né e não se trata como como eu acho que eu comentei antes né assim como você não pode olhar para os direitos humanos ou para uma proposição vamos dizer assim de políticas de direitos humanos que é muitas vezes né é dividida em várias dimensões não se trata muitas vezes de você separar essas várias dimensões é como eu vejo né eu vejo por exemplo que o projeto econômico de país hoje que nós temos ele é o que sustenta talvez de maneira mais eficiente um governo como né o que nós temos mas ele vem ele vem carregado de discurso moral né ele vem carregado também de questões culturais né e de alguma maneira é complicado né ainda ontem na fala do próprio Boaventura ele disse uma coisa que me deixou também assim pensativo né ele disse muitas vezes nós colocamos essa nova política né que se apresenta como sempre uma política conservadora de direita e portanto apresenta-se como uma política né no sentido de que é legítima toda política é legítima se tiver claro dentro do do estado democrático de direito né mas assim ganhou-se as eleições enfim tá aí né então é uma outra política vamos aceitar se trata de uma política alternativa ao que tinha antes não não é uma política é uma vingança né é uma forma de se vingar de alguma de alguma maneira né a tudo que vinha sendo construído de certa forma né como se o movimento que vinha no sentido de uma maior inclusão ou de uma maior de maior respeito né aos direitos humanos precisasse ser combatido né e daí vem o discurso de ódio não se trata apenas de uma oposição de visão de política se trata de uma tentativa de destruir né desconstruir né tudo que se desenhou como inimigo né então essa coisa do discurso de ódio né e da necessidade de destruir o outro só pode ser entendida como uma política de vingança não se trata de uma política alternativa ao que tinha mas uma política de vingar né vocês ousaram vocês ousaram pensar que tinha alguma possibilidade né de se sentir seres humanos portanto agora vocês vão receber a consequência disso né então e aí o viés econômico é o que muitas vezes nos permite entender o macro né desse projeto mas é isso acho que é multidimensional né mas obrigado Manuela pela sua pela sua colaboração também obrigado Manuela pela reflexão que você fez é enquanto você ia falando eu comecei a lembrar da Hannah Arendt depois você citou é isso mesmo comecei a lembrar né direito a ter direitos tem muita relação com aquilo que você tava mencionando mesmo só pra acrescentar a fala do professor André tem um texto do Manuel Castel Ruptura crise da democracia neoliberal acho que é isso e ele vai fazer uma discussão interessante né ele vai tentar interpretar o que que tá acontecendo num panorama bastante atual e ele cita vários exemplos especialmente os Estados Unidos né e quando ele discute o exemplo dos Estados Unidos a impressão que eu tenho ao ler o que ele tá discutindo parece que eu tô vendo o caso brasileiro né é muito parecido mesmo né essa ascensão por exemplo do Donald Trump e esses grupos conservadores e ele vai dizer em determinado momento que o mundo né a partir do processo de globalização começa a se tornar começa a apresentar uma outra apresentar outras formas de vida né e há determinados grupos da sociedade e aí eu vejo um paralelo muito grande entre os Estados Unidos e aqui que se sentem incomodados com isso eles começam a perceber que as pessoas circulam pelo mundo né que a sua cultura que a sua religião que os seus costumes eles não eles não estão não tem mais o mesmo valor ou seja só pra resumir muito bem muito o que o Manuel fala ele diz assim esses grupos eles começaram a se sentir ameaçados pelas mudanças do mundo e o que eles fizeram né pra reagir a isso eles voltaram pra aquilo que dava um determinado senso de comunidade né de identidade né a gente a gente pensa assim nas políticas de ações afirmativas né então a afirmação da identidade negra né políticas para as mulheres para indígenas né grupos conservadores fundamentalistas quase mesmo fizeram o mesmo entendeu eles voltaram para os seus grupos né grupos culturais religiosos como uma forma de se defender a essas novas formas de vida que hoje em dia não tem mais vergonha de ser o que é vergonha entre aspas né ou seja houve as condições pelas quais as pessoas grupos o grupo LGBT né negros condições de dizer não eu existo e isso incomodou setores da sociedade né ao incomodar setores da sociedade esses setores eles se reagrupam né se sentem acuados definitivamente e reagem a isso eu acho muito interessante isso que o Manuel Castel traz porque é uma forma de nós compreendermos por exemplo a própria questão da imigração quando eles começam a perceber né grupos né invadindo entre aspas o seu território o seu lugar aquilo que foi sempre seu né eles se sentem amedrontados né e do ponto de vista sociológico isso faz muito sentido pra gente compreender essas reações então eu acho assim concordando com a sua reflexão eu acho que esse texto do Manuel Castel pode ajudar bastante a gente entender melhor o que está acontecendo o que está em